olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo a gente vai jogar um joguinho aqui do freebie tá é esse que é o jogo do puncho então qual que é o objetivo aqui a gente tem que fazer ele voar aqui com os balãozinhos subir para cima da tela aí tem alguns obstáculos que a gente vai encarar como espinhos que vão furar o balão ele vai cair então o objetivo é a gente tentar voar com ele aqui então vamos lá vamos esse daqui é um tutorialzinho tá aí repare que a gente tirou os espinhos aqui agora a gente tira a caixa e ele vai que nem o quadro do balão e assim a gente passa aqui o tutorial amigo puncho aqui segunda fase é mais difícil o corvinho aqui o abutre o abutre o que a gente vai tirar do lado aqui espero que não esbarrem nos balões beleza vamos ver aqui em 10 minutos vamos ver até onde que a gente consegue chegar vamos lá vamos lá para o próximo aqui tem dois cactos atirando não deu nem tempo cara agora deu próximo eu acho que é isso vamos ver 1 e aí Vai, 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 vai por aí mesmo. Não faz coisa. Mousa pra lá, vai. Bom, deu pra ir, acho que deu pra ir do mesmo jeito. Foi. Foi, foi, foi. Vamos pro próximo. Cuidado, balões loucos. Urra, hein? Não! É, levou uma furada, mas foi. Opa, temos um morcego aqui. Perigo não abre, então temos que fechar o morcego aqui pelo jeito. Acho que é isso. Uh, foi. Beleza. Oi, ué, tá querendo sair ainda, hein? Olha só. Uh, tem. Próximo. Eu acho que o mixer aqui tá muito alto. Deixa eu ver. Acho que não. Vamos lá. E agora aqui, cara? Acho que a gente tem que derrubar esses piratas aí. Deixa eu ver. Ah, é, o primeiro já falhou. Pera, então a gente tem que derrubar esse carinha aqui. Vamos derrubar esse aqui. Beleza, agora derrubou isso aqui. Não foi, velho. Vamos ver. Ah, não vai. Vamos lá, vamos cantar de novo. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Um foi. Um foi, vamos ver o outro agora Agora vai Foi Vamos lá, próximo Bom, temos que tirar o canhão Vamos ver como que a gente vai fazer aqui Aê moleque E agora? Temos que tirar a roda espinheta dali, eu acho Mas claro que o pessoal foi parar em um lugar Onde acaba a gente se dá lá Eu perguntei, o que está acontecendo? Foi aí que a gente percebeu que eles não sabiam o que estavam fazendo Eles não sabiam o que estavam fumando Eles achavam que a cara era só um fonteado Entendem Bom, esse está mais justo, hein? Aê moleque! Aê moleque, na primeira, rapaz do céu Uau, uau, uau E agora? O que a gente vai fazer? Não Esse está difícil, hein? Será que tem que derrubar a caixa? As cápsulas do governo É um dia que eu tinha até a hora de dizer A gente sabe que sabe As crianças sentiam A gente não sabe Aqui no estado do Rio O governo está investigando Várias marcas de cidadas E isso não tem como o que é atual Exatamente o valor de cidadão Principalmente por causa dos sabores Corante, chiclete, maçã Quando a criança Revolver a primeira vez Elas podem E agora não vai É, vamos estar aqui Vamos ter que reiniciar Restart Esse está difícil Esse está difícil Ué É isso aí, galera Então, para finalizar Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se estiver aqui pela primeira vez E tchau